E aí, brabo, brabo, eu vi o menor, a dois sim são, vê aí Cidinho, como é que tá a voz aí, retorno, retorno, totalzão, total, total Vamos dar uma passada, aí você vê se tá muito alto o retorno do beat Espera aí Cidinho, você pode ficar bem próximo, não tem problema, tá, do mic Se liga em mim, se liga em mim, fala lá Daquele jeito Acabou o caô, né, gente Eu só quero é ser feliz na minha favela Eu só quero é ser feliz na minha favela Vida louca também ama, eu tenho orgulho em viver nela Só quero é ser feliz na minha favela Eu só quero é ser feliz Eu vi o menor, tanto assemelhado, eu pensei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um professor Que abriu sua mente, deu ensinamento e te dominou Essa puta louca tem que ter disciplina Moleque doido, cria do Catarina Cidade de Deus, pode entrar e sair Não tem preconceito, sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Mas eu só quero é ser feliz Vida louca também ama, eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama, eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Rapaziada, boa noite Vamos gravar o Cidinho General, a história do funk, hein Vamos que vamos Pesadão Vamos que vamos Fazer de novo, né? Ou não? Dou o ritmo Vai cantar, papai, ou ouvir aqui? Dou o ritmo, a melodia da música Vai, bó Eu vi o menor Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um professor Que abriu sua mente, deu ensinamento e te doutrinou Pra essa vida louca tem que ter disciplina O moleque doido, criado catarina Cidade de Deus, cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Bora lá Bó Eu vi o menor Tanta semelhança Sei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um professor Que abriu sua mente, deu ensinamento e te doutrinou Essa vida louca tem que ter disciplina O moleque doido criado Catarina Cidade de Deus Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela O bagulho é o giguinho É o bonde do Muamba Beach Agora aqueceu, aqueceu, hein? Aqueceu, rapaziada É isso E aí, DJ Ruivo? Pesado, hein? Fala lá Tamo com o rei do funk, hein, bó? E aí? A nossa inspiração A nossa história da baixada Começou tudo aí, hein, parce? Exatamente é tudo Obrigado Só obrigado, seus putos Tavam vindo daqui Nós somos privilegiados De ter a escola do Rio de Janeiro, cara Isso é louco, mano E aí? O que tu achou? Tá do caralho, velho Essa é a música Essa é a música Esse é o funk neurótico, irmão Eu vi o menor Esse é o tom, né? Entendeu? Eu vi o menor Mas quem que vai começar a cantar agora? Ele Então ele grava Tem que aumentar o mic aí Porque, tipo assim Tem que ser ele Porque ele Ele que puxa É só tu dar o tom, pô Se tu dar o primeiro tom A primeira frase ele pega Ele já pergunta Ele fala um bagulho Tu tem outro fone? Tenho Então, ruim um fone pra ele Que a gente vai botar essa voz Juntos, né? Mas é legal Mas é legal Eu acho legal gravar Você pode até chamar outro microfone Não, demorou então Então demorou Melhor separar? Porque aí já pegou Já pegou, pô Se não der A gente faz esses trâmites aí Tem que dar Se não der A gente pô Pra ficar esse bagulho intercalado Também maneiro, tá ligado? Tipo a brincadeira Entendeu, né? Foi gravado, não foi? Foi gravado? Tá sensado? Não, então, vamos ver Eu vi o menor Tá legal a altura aí, Cidinho Tá, tá lindo Tá ótimo Boa, faz vídeo, boa Vou fazer Vamos fazer Vamos pegar o vídeo aí Vamos pegar as imagens Nós estamos fazendo churrasco Vamos comer um peixe, hein, Cidinho É Flamengo lá no Rio Vai dar bom Já deu bom Já deu Ó, vamos dar mais uma passada aí, Cidinho Pra ver qual que fica aí, ó Tá Pode se aproximar do mic E aí, rapaziada Tamo ao vivo, MC Cidinho Esse é o tom, hein? É esse tom aí, hein? Eu vi o menor Tanta semelhante Eu pensei que era eu Ouvi uma história Que falava de Deus E nessa história Tinha um professor Que abriu sua mente Deu ensinamento E te doutrinou Pra essa coisa louca Tem que ter disciplina Moleque doido Veado Catarina Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vamos lá, vamos gravar a boa agora? A vera Vamos fazer a vera Esse é o tom, hein, bó Esse aí mesmo, bó Agora ele pegou, agora ele pegou Ô, Cidinho Tenta ser mais descolado na estrofe Nas estrofe É, tipo A dicção A história de Deus Mais interpretação agora Na parte da história O refrão tá perfeito Vete bala Eu vi um menor, tão forte e velhante Eu pensei que era eu Eu vi um menor, tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um tropeçor E abriu sua mente, deu ensinamento e te docinou Pra essa vida louca tem que ter disciplina O moleque doido O moleque doido cria do Catarina Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela A vida louca também Eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Na minha favela A vida louca também Eu tenho orgulho em viver nela A vida louca também Eu tenho orgulho em viver nela Eu vi um menor, tão forte e velhante Eu pensei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um tropeçor E abriu sua mente, deu ensinamento e te docinou Pra essa vida louca tem que ter disciplina O moleque doido cria do Catarina Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Mas eu só quero é ser feliz Eu tenho orgulho em viver nela Eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Eu tenho orgulho em viver nela Eu tenho orgulho em viver nela É o aço É o aço É o aço É o aço É o bravo, é legal Sandy Agulha é louco Tá maluco Agora foi o aço, o sentimento Amor, né? O funk é amor, né, Cidinho? É amor, tá ligado É, tira a voz dele aí É o Cidinho aqui, o general, rapaziada É a maior galera ao vivo aqui, mano Todo mundo aqui tá encantado A rapaziada toda dando salve É isso aí, mano Pra fechar o ano com chave de ouro, hein MC Cidinho, o general Pra completar o ano maravilhoso de 2016 Recebendo aqui nos nossos estúdios da MB Music, rapaziada A história do funk Rio de Janeiro, CDD, Cidade de Deus Tamo junto Mó satisfação E aí, DJ Ruivo Tá valendo? Vamos que vamos Tá velha? Pode ir na casa Mais perto Tá bom aí Oi? Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história Que falava de Deus E nessa história Tinha um professor Que abriu sua mente Deu o ensinamento E te doutrinou Pra essa vida louca Tem que ter disciplina O moleque doido Criado Catarina Cidade de Deus Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Eu... Sabemos dividir Quer pegar o tom dele? Não tem preconceito Sabemos dividir É E nessa história Tinha um professor Que abriu... Sumiu É isso aí mesmo Valendo? Valendo Bem Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história Que falava de Deus E nessa história Tinha um professor Que abriu sua mente Deu o ensinamento E te doutrinou Pra quê? Pra essa vida louca Tem que ter disciplina O moleque doido Criado Catarina Cidade de Deus Bem Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vem Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história Que falava de Deus E nessa história Tinha um professor Que abriu sua mente Deu o ensinamento E te doutrinou Pra essa vida louca Tem que ter disciplina Um moleque doido Criado catarina Cidade de Deus Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Na minha favela Não, você Eu só quero é ser feliz Estica, vai Estica, estica, estica tu Ah, agora parou Dá esticadinha depois, bó Eu só quero é ter Do teu jeito Só quero é ser feliz Show, do jeito que tu quiser Eu só quero é ser Eu só quero é ser feliz Na minha favela Feliz Eu só quero é ser feliz Mas eu só quero é ser feliz Bota o grupo, tá? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vou pegar uma cervejinha Eu só quero é ser feliz Tá? Você põe um outro brinco aí Mas eu só quero é ser feliz Mas eu só quero é ser feliz É isso Um brinco para os guerreiros E aí? Passa outra Quer ouvir? Quer ouvir essa aí? Eu não vi, bó Vou ouvir Só pegar na água Vem Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história Que falava de Deus E nessa história Tinha um professor Que abriu sua mente Deu o ensinamento E te doutrinou Pra quê? Pra essa vida louca Tem que ter disciplina O moleque doido Criado catarrinho Na cidade de Deus Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vem Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história Que falava de Deus E nessa história Tinha um professor Que abriu sua mente Deu o ensinamento E te doutrinou Pra essa vida louca Tem que ter disciplina O moleque doido Criado catarrinho Na cidade de Deus Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Vida louca também ama Tem orgulho em viver nela Deixa eu ouvir depois a... Vamos ouvir a tua? A tua? É Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história Que falava de Deus E nessa história Tinha um professor Que abriu sua mente Deu o ensinamento E te doutrinou Pra essa vida louca Tem que ter disciplina O moleque doido Cria do Catarina Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também ama Aquele que nós fizemos Eu só quero é ser feliz Tá aqui também Tu fez Então, ao invés de dobrar O que você acha De repente fazer um testezinho De jogar ali em cima Com um pouquinho de alto Tune mais baixinho Sim, também Em cima, né? Tipo de fundo É isso? É Também pode ser É porque eu sei que tu é maluco Igual a gente Então é fácil conversar Entendi A gente corta aquele esticado Deixa mais pra baixo E bota uma outra turzinha ali Vai usar esse Eu só quero é ser feliz E esse outro Entendi No contracanto No contracanto Você quer? É isso No contracanto É legal também Porque assim Aí, mano Aí é tu que roubo Tá ligado? É isso mesmo Contracanto tipo terça, né? Vai vir de fundo, né? Ah, é isso mesmo Mas também a gente pode deixar um track De off Off Dobrado Aí a gente escolhe depois É Lá tem material do que no clube, né? A mente do produtor Trabalha diferente Da do cantor Ah, sim Verdade Ah, sim É que se deixar a gente vai embora É, pô Tem que também segurar Então, Cidinho Ei, rapaziada, tamo ao vivo Eu só quero é ser feliz Na minha favela Eu só quero é ser feliz Na minha favela Vida louca é também A não tem orgulho em viver nela Vida louca é também A não tem orgulho em viver nela Eu vi o menor Eu vi o menor Tanta semelhança Eu pensei que era eu Ouvi uma história que falava de Deus E nessa história tinha um professor Que abriu sua mente, deu ensinamento e te dovinhou Trabalha, vida louca tem que ter disciplina O moleque doido cria do Catarina Cidade de Deus pode entrar e sair Não tem preconceito, sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz Olha aí, olha aí Uma situação massa Eu só quero é ser feliz Eu tenho orgulho em viver nela Eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Tratamento! Tratamento é tudo! Entendeu? Tratamento é tudo! Independente de qualquer parada Onde você chega num lugar E você sente a leveza que eu tô sentindo aqui A áurea A ênfase boa O profissionalismo O amor O conhecimento Esse aqui é o tipo do cara Que já foi na casa do caixa-prego Com o dinheiro do bolso Já se fudeu todinho por querer Pra poder estar aqui hoje Verdade! Eu tô falando de quê? Vai deixar pra ela responde Tá onde? É disso que eu tô falando Entendeu? Eu falo com esse puto aqui Há muitos anos Há muitos anos Então não pense você aí Que tá vendo essa gravação aqui Que isso daqui é novidade Não! Isso aqui não é novidade pra ninguém Parceiro! Isso daqui já estava premeditado Só que quase década E tá acontecendo agora Então irmão Você tá proibindo de morrer Caraca! Obrigado irmão É o que eu tenho que dizer Eu lá em Portugal parceiro Eu lá em Portugal Lá na Europa E ele e a gente se falava pelo MSN É, pô MSN MSN Invadiu o MSN do Cidio Quem tem zap hoje em dia Quem tem como é? Instagram Instagram Esse bagulho doido É tudo modelo Eu acho o nome bonito Download Eu acho o nome bonito Softwiring Tudo sim Sim, sim, sim E nós temos uma história muito legal De Hagamuff Tem gente que É cantor e tal Tudo bem É cantor É cantor Demorou Mas se eu te perguntar O que é salsa Se eu te perguntar O que é Hagamuff Se eu te perguntar O que é mazurka Tu vai ter que me responder Verdade Porque se você não me respondeu O que é tango Se eu pedir pra tu tocar E um Vamos dizer aí Uma bolsa nova E você não tocar Pra mim não é E aqui nós estamos falando De música Aqui ó Musicalidade Musicalidade Tá ligado? Então todo mundo Que tá vendo aqui Né? Eu não tô rasgando seda não Meu irmão Tá ligado? Eu não tô falando de De quem chegou agora não Tô falando de quem lutou Tô lá de trás Aí você tá dois anos Três anos na luta E pensa que Ai Deus não me ama Porque eu tô três anos lutando E não consegui Não é assim não Fala amor Não é desse jeito não Não é assim Cara pra mim Pra mim É privilégio Escutar as palavras Desse mano aqui Que ele tem uma história De vida muito Assim Exemplar Né mano Porque A gente fala assim Ah ser humano não é perfeito Realmente não é perfeito Mas eu digo exemplar Das lutas Que eu sei que eu acompanhei Do Cidinho Mesmo à distância As conquistas Eu vi esse cara na Xuxa Em vários programas Em vários bares de favela A humildade continua a mesma A potência vocal ao vivo Eu fui no show do Bafafinha Lá no Pode crer No Relíquias do Funk Tem que ver o desempenho Desse cara no palco Irmão Porra Cara não é rasga-se Eu acho que Ele é exemplo do que? De profissionalismo Em primeiro lugar Como pessoa Porque o cara que Tu vê Troca ideia consciente Não tá doidão Tá tomando uma cervejinha Aqui no maior disciplina Curtindo o astral Fico privilegiado De saber que é mais um artista De verdade Que pisa aqui Entendeu? Eu falo mais um artista De verdade Porque foram poucos De verdade que pisaram aqui E esse aqui é Minha história mano Cidinho pra mim Pro Bopa Vários caras da Baixada Outros que não estão Mais nesse plano né Que sempre se inspiraram nele Eu falo que a Baixada Santista É um berço de talento E é privilegiada De ter As influências Do Rio de Janeiro E principalmente A voz desse cara aqui Que pra mim Que é única né É única E eu vou morrer feliz Você pode ter certeza Que eu já morrer feliz Se eu morrer Eu tô proibido de morrer Mas se eu morrer feliz Hoje eu tô feliz Eu conheci Mamba Beach Através desse cara aqui Que soube chegar Soube chegar Sabe chegar Isso é importante né E quem sabe chegar Chega em qualquer lugar Chega em qualquer lugar Entendeu? Então pra você aí Que tá vendo isso tudo Eu vou dar um conselho Como intimação Oração funciona Amém, amém Acredito também nisso Acredito nas vibrações positivas E nos encontros Entendeu? Que é o que a gente vai levar Esses momentos aqui O bolo do Catarina Não precisa nem falar Desse mano aqui A música Esse mano aqui É o Cidinho Em miniatura Cidinho Mirim né Cidinho olha a careta Então nós vamos Já que tá ao vivo aqui Vamos nós três cantar uma música Pra esse povo todo Que tá vendo Todo mundo caralho Vai nas carinhas Agora é foda A palavra é certa E você tá ligado Pode acreditar Que o nós é sem escama Tamo sempre juntos Sempre lado a lado Mas é o que? Nós é vida louca Mas nós também ama Que Deus ilumine Todo mundo agora Quebra o cadeado E faz o povo rir Com uma palavra Eu mando o mal embora Liberdade já Que eu vou cantando Assim Só ele agora Amar É saber compartilhar Os sentimentos É saber fazer feliz Quem tá do seu lado Dando a volta Por cima Dos maus momentos Saber perdoar Sem lembrar do passado Obrigado família Pelo carinho Pelo apoio Pelo respeito Pela coletividade Por você curtir Por você compartilhar Por você comentar Valeu Vocês são O nosso combustível E o nosso obrigado É muito de verdade Muito de verdade De coração Obrigado Obrigado É isso aí rapaziada Pô, uma privilégio Receber esse presente No final de ano E a música tá aí Pra gente gravar aqui O nome da música É Professor Conta um pouquinho Conta um pouquinho Dessa história Dessa música Pra galera A história da música Que eu falo História Vamos basear Eu queria ter escrito Essa música A música dele Fala Olha só O Sidinho O Sidinho tava lá No nosso pai No Zé E ele tava escrevendo Uma música Ele foi ali Num outro tio nosso Certo E tava conversando Pô, vamos fazer uma música Eu tô com a ideia ali Bó, vai lá dentro Termina a música lá Que eu comecei a fazer Entendeu? Aí eu comecei a fazer Em cima daquela música Que ele escreveu Aí eu Isso aqui Ele escreve outra Eu falei Não bateu Já joguei o papel fora Fiz outra música Aí não bateu Aí o nosso pai O paizão chegou Falou assim Perdeu a inspiração? O que que tá acontecendo Com o tio? O que que eu vim com você? Caraca O que que eu vim com você? Quando ele perguntou Se perdeu a inspiração? O que que eu vim com você? Antigamente não era assim Aí nós falamos É pai Agora tu vai ver Aí Eu voltei Há muito tempo atrás De quando eu conheci ele Ele me emociona Quando eu conheci o Sidinho Você voltou Há anos atrás Na música Aí você quis compor No pensamento No pensamento Tipo assim Ele falou Pô vamos fazer uma história Disso e isso e aquilo Vamos colocar Aí foi a visão que ele passou Aí eu fiquei pensando Falei Caraca Como é que eu conheci o Sidinho? Eu lembro até hoje Por Deus do céu Eu tava na Impacto Show em Vitória Espírito Santo Tinha tomado uns uísque Subiu no palco O uísque do Coringa Verdade O Sidinho ficou até meio afastado Pra não se emocionar Isso aí Isso aí Pra não se emocionar Então Cara Eu tô cantando Aí quando veio o toque Bora do Catarina Ele já tinha cantado Eu tinha acabado de chegar no baile Não tinha visto Bora do Catarina Quando eu cheguei Aí eu tô cantando Oh Sá palavras Aí daqui a pouco Vem alguém puxando meu pé Cara Puxando meu pé Isso no baile Isso no baile E tipo assim Eu já tinha tomado uns uísque Mesmo tava legal Aí eu tipo Solta meu pé Solta meu pé Aí ele ajoelhou Ajoelhou Pegou meu pé Colocou aqui Foi essa cena Aí quando eu vi ele Eu falei que é isso Me emocionei Me emocionei de verdade Por Deus do céu De verdade Ele engraxando o pé Tomou o microfone E falou Eu sou teu fã Imagina Aí desabega A lágrima Tá ligado Esse cara Tá acostumado Fazer os caras chorar Ele me fez chorar aqui Me segurei aqui Nas palavras O cara Ele tem uma unção Muito forte A unção do Cidia É muito forte Esse cara aqui É iluminado Eu tô falando assim Do fundo do meu coração Pra você aí Que tá vendo agora Isso Tudo que tá acontecendo aqui Um quadrado Tão simples Tão valoroso Ao mesmo tempo Não desista Dos teus sonhos Verdade Entendeu Cai pra dentro Porque eu Eu amo o Bó do Catarina Entendeu Eu sempre fui fã Do Bó do Catarina A música do Bó do Catarina Me fez chorar Quando ela Tocou assim Nos meus ouvidos É Fiz Essa bela letra Em um dia triste Essa bela letra Em um dia Triste É É quando você reflete Numa poesia Né Não é qualquer um Que faz uma bela letra Em um dia Triste Triste Verdade Aí tá meu aplicador Já respondeu tudo Né Então voltando Essa música então Fala a sua história É isso Como você conheceu o Cidinho Como eu conheci ele Tipo ele tomou o microfone Da minha mãe E falou Eu sou teu fã E a lágrima desabou Eu tipo Não fala isso cara Você é meu fã Tá maluco Eu Eu sou Olha a responsabilidade Que eu vou ter De produzir um Dois hinos É como se fosse Eu só quero ser feliz Com vida louca também Mas É isso mesmo Aí tipo assim A lágrima desabou Só de falar me emociona Falei Não fala isso Tá maluco Você é meu fã Para Eu sempre te assisti Eu sempre te ouvi Você sempre foi minha inspiração Tipo assim Eu pensei comigo Não deu tempo de falar aquilo tudo E ele Aí eu fiquei como Vou falar pra você Eu fiquei em choque Naquele momento Eu sou teu fã Eu tipo Me localteou ali Tá ligado É por isso que eu vou falar pra você aí Ninguém É artista O tempo todo Ninguém É cantor O tempo todo O cara é polícia O tempo todo O cara é político O tempo todo O cara é bombeiro O tempo todo Mas ninguém É artista O tempo todo Então pé no chão Porque nós três aqui já vimos Foi coisa nessa vida E se tu não botar O coração Se tu só botar a voz O bolso E o cartão Vai dar ruim Bota o coração É o que eu falo pros MCs É importante a gente fazer o coração Bota o coração Teve um MC que perguntou outro dia Pô O moleque de 10 anos faz mais sucesso que eu Que tô com 30 Tá ganhando mais dinheiro que eu Que tô com 30 e poucos anos Eu falei Vai ver que você não colocou o coração Ele já chegou visando o dinheiro A gente não pode chegar visando o dinheiro Até porque Na nossa época não existia isso Você sabe disso A gente cantava por amor Queria representar a nossa comunidade Queria representar tudo E a gente não tinha também o poder E a satisfação de ter em tempo real Tanta gente nos vendo É verdade Não existia isso Agora tem muita gente vendo a gente No mundo inteiro E vai ver depois Porque vai ficar gravado na página Ainda tem as pessoas Que ainda vão ver esse vídeo Entendeu? É tudo de muita verdade Então quero agradecer a cada um de vocês Pedir obrigado Pedir desculpa Se de repente a gente deixou Se de repente a gente passou batido E não te ouviu Quando tu pediu pra gerar uma foto Quando tu pediu pra cantar uma música O outro a gente não cantou Desculpa Desculpa De verdade Sem vocês nós não somos nada Papo reto Papo reto Porque o cantor é assim Ele é amado Aí a partir do momento Que a pessoa pede pra você tirar uma foto E você não ouve E passa Aquela pessoa que dizia Te amar Já te odeia E o hino do funk Irmão Que todo lugar que eu fui Desde a época de Momba Beach Eu fui e toquei Eu toquei esse hino Agora em Curitiba Em dois shows que eu fiz Mano Vocês tem noção O tamanho da força Dessa música Eu só quero É ser feliz Composta por esse cara aqui Cara É o hino do funk Rapaziada Tem O funk da baixada Com o Rio de Janeiro De São Paulo De Curitiba Em qualquer lugar Tem funk Mas nenhum funk Vai bater essa música Rapaziada Eu só quero É ser feliz Andar tranquilamente Na favela Onde eu nasci Aonde toca Eu vejo vovó cantar Eu vejo criança cantar Meu filho de 5 anos Dessa geração nova Canta essa música Então rapaziada Vocês não tem O tamanho O tamanho Da emoção Que eu to sentindo De estar hoje Gravando pela primeira vez O Rei do Funk Irmão Eu posso falar Esse cara aqui É o rei do funk Tem vários MCs No Rio de Janeiro Eu respeito vários Mas esse aqui é o rei É o pioneiro do barato É o cara que puxou o barato Lutou pelo movimento Passou fome Pra essa porra Então tipo assim Passa Eu só quero dizer Que eu sou um cara Vitorioso De estar conhecendo Esse cara de perto Hoje Já conheci Trombelha Outros bares Uma correria Mas de hoje Tá na função Como produtor E ele me escolher Com o bolo Catarina Pra eu produzir Essa música Que vocês acabaram De ouvir aqui Que tem uma energia Tão forte Uma música Que passa uma mensagem Entendeu? É pra eu fechar o ano Com chave de ouro Eu tô proibido de morrer Ele já falou Já decretou Mas se eu morrer Eu já morro feliz Por hoje Se tu morrer Eu te mato Eu já tô feliz Rapaziada De verdade Entendeu Irmão Mas mano Tô muito feliz Cara Mas a ideia É essa né A ideia que a gente Tava falando Da música Então foi baseado Na nossa história De como a gente Se conheceu Num baile De verdade E ele falando Que era meu fã Eu comecei a chorar Tá ligado Não aguentei Aquela emoção Falei Nossa senhora Tá maluco Você é meu Até hoje ele fala Pô sou teu fã Falei Que isso Aprendi muita coisa Com você Assistindo você E eu sou teu fã Não só do MC Sidinho Tá ligado Irmão Sou fã da pessoa Que ele é Em cima do palco Fora do palco Na vida Porque ele é Disciplina total Então a música Foi baseada Nisso daí Aí eu parei Pra pensar Tudo que a gente vive Tudo que nós vivemos Junto Eu, ele O nosso pai E juntei Todas as histórias Entendeu E aí tipo assim Naquele dia Que ele me viu Que ele correu Eu senti Que ele tipo Me viu Como se ele estivesse Vendo ele Como outras pessoas Viu ele Tipo assim E quantas pessoas Não chegou nele E ele chegou em outras pessoas Outras pessoas Chegar e falar Mano Eu choro Quantas pessoas Não chorou por ele E ele tipo assim Muitas vezes a gente Fica sem palavra Pra aquela pessoa E hoje a gente tem Só de ter o mesmo pai Ser da mesma família Entendeu De ter dois dias Morando na mesma casa Verdade Verdade É uma coisa Que eu aprendo É uma doutrina Que eu carrego E eu acredito Que todos os encontros Aqui nesse plano Nessa terra Não é por acaso Nada por acaso Se a gente se encontrou aqui É porque a gente já teve Uma ligação lá atrás Os amigos A gente às vezes Encontra os amigos Eu acredito nisso daí também As pessoas que a gente conversa Que a gente tem uma química Uma amizade Sincera Verdade Não é o tempo que traduz Não é o tempo que traduz Você vê uma pessoa Tu nem conhece a pessoa Tu olha e fala Pô, não gosto daquela pessoa Essas coisas acontecem Acontece Acontece Assim como Tanto quanto também acontece De você olhar pra uma pessoa E você olhar pra uma pessoa Já te conheço Então isso é tudo Uma ligação lá de trás Verdade Verdade mesmo Então agora a gente A gente O artista tem essa sensibilidade O artista O músico Então isso aqui Rapaziada Vocês podem ter certeza Que é de verdade E o povo sente O povo que tá Capitando sente Continuem aí Que eu tenho que botar mais uma voz E a hora tá E o couro vai comer Se não a sua história Vai ter amanhã Rapaziada Cidinho Manda um abraço pro Beck D O Beck D é teu fã Se liga só meu mano Nunca Eu vou falar aqui Cidinho General CDD Um abraço Beck D Todo mundo tá ligado Que o bonde tem doutrina Tô aqui com o mano ruivo E com o bode Catarina Pensando o que Arrima Olha Beck D Esqueci de tu não Monstro É nóis Não é É o negócio da vapa Eu sei Eu sei Cara Olha só Vamos dobrar então Aquela partezinha lá Do reprão Só vou aumentar aqui O like Deixa eu só ouvir Deixa eu só ouvir Um pouquinho Tá Tá bom Eu vi O meu irmão O bagulho é doido Rapaziada Vocês estão acompanhando A live aí Uma hora de Cidinho Uma hora de 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 trampo mesmo Daqui a pouco Vamos dar um salve Pra todo mundo aí Falou Deixa eu ouvir Pra entrar na vibe Tá Vamos lá O moleque doido Cria do Catarina Cidade de Deus Pode entrar e sair Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é Ser feliz Na minha favela Eu só quero é Ser feliz Na minha favela Vida louca também Eu tenho orgulho Em viver nela Vida louca também Eu tenho orgulho Em viver nela Eu só quero é ser feliz É minha favela Eu só quero é ser feliz É minha favela Vida louca também Amo, eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também Amo, eu tenho orgulho em viver nela Viu mesmo? Vamos fazer aí a outra, a outra? Deixa eu ouvir Não tem preconceito Sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz É minha favela Eu só quero é ser feliz É minha favela Vida louca também Amo, eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também Amo, eu tenho orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz É minha favela Eu só quero é ser feliz É minha favela Vida louca também Amo, eu tenho orgulho em viver nela Vida louca também Amo, eu tenho orgulho em viver nela Na edição tu conserta? Conserta. Tá, pra mim não... Demorou, é nóis. Entendeu? É isso aí, bó. Tá fazendo a tua voz, essa daí? Ficou pesado, hein, Cidinho? Mais tranquilão, tá ligado? Vida louca também ama, tem orgulho em viver nela Eu só quero é ser feliz na minha favela Vida louca também ama, tem orgulho em viver nela Vida louca também ama, tem orgulho em viver nela Vem! Deu aula. É, moleque. Deu aula. Deu aula. Esse beat mesmo, Cidinho, vai deixar outra voz? É, pode ser. Vai deixar tudo no mesmo projeto. Eu tenho, tem os óculos, bó. Esses óculos, tem óculos? Tenho. Bó, faz um vídeo pra mim ali dentro. Mas não é que eu vou chamar o... Pô, e esse vídeo aí também? Eu podia fazer também, né? Vou chamar o Gênesis. Tem um óculos lá embaixo, né? Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Segura aqui, bó, rapidão. Vou segurar. O Gênesis tá queimando a picanha. Eu tô sentindo o cheiro aqui do peixe. Rapaziada, tamo junto. Olha só, preste atenção. É o bó do Catarina aqui no estúdio pesadão. Sem neurose, sem caô. Se liga no que eu te digo. Aí é o DJ Ruivo. Na produção, ele é bandido. Tu pode crer, neguinho. Vou te falar. Liga pro bó. Aí tu pode foguetar. Adiciona nós aí na live que é pesadão. Vida Luca também ama. Já viu o clipe? Se não viu, vai lá e assiste, meu irmão. Pipe tá pesado. Vida Luca também ama. Tamo junto, galera. Esse pique. O bagulho vai vir como? Explosivo. Meia noite, hein? Grava aí. O nome da música é Professor. Produção de DJ Ruivo. Pesado. Fala tu, Ruivo. Olha o cheiro. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Olha o cheiro. O cheiro da picanha tá queimando lá, mano. O bagulho... Vixe, cê é louco. Vai ter churrasco. Vai ter churrasco pra geral. Caralho, cê vai... Caralho. Vai ter churrasco pra... É a laje, pô. Tá na laje. Aí, ó. Caraca, é o cabo mesmo. O meu cabo tá zoado, doidado, pô. O meu aqui do bolso tá zoado. Aquele ali. Grava a volta. Daqui a pouco a gente faz um vídeo. É, não. Demorou. Não, eu queria que tu filmasse eu fazendo essa música ali no estúdio. Agora, vou fazer. Pelo teu aí... Demorou. Ah, também. Aqui não. Aqui é... Fechou, fechou. Bora lá. Faz um vídeo, um takezinho. Vamos, segura aí, então. Você mostra esse aí, hein? Tá ligado. Você é do DJ. Não, cara é feio. Só fica melhorar. Piorar não piora, não. Se liga, mim. E aí? Vocês que estão tendo a sorte, assim... Digo sorte de aspa, né? Que estão aí, em tempo real, vendo tudo o que está acontecendo aqui, são as pessoas que sabem o que está para acontecer daqui a um tempo. Porque a maioria dos nossos amores nem tem noção do que está acontecendo aqui agora. Verdade. O que a gente está tramando? Tem gente que pensa que nós estamos milionários e estamos por aí, lá nas iguais, com a irmã. Estamos lá. Estamos aqui no estúdio DJ Ruim. Estamos trabalhando. Deixa eu ver aqui pelo telefone. Como é que eu fico? Que gatinho, minha! Tem gente que falar com os oficiais do DJ Ruim, maluco, moleque! Deixa eu explicar a música. Deixa eu explicar. Vou explicar essa música agora. O nome dessa música aqui é Pomba da Paz. Pomba da Paz. Tá maluco. Tá? Não é Bomba da Paz, é Pomba da Paz. É Bomba da Paz. E eu falo de religião. Então, e eu não vou me atrever a falar de detalhes, até porque eu, como um católico apostólico romano, que tenho temor e obediência a Deus, reconheço e considero todas as outras religiões. Eu só acho, eu só acho, que só quem pode tirar uma vida é Deus. Esse Deus, que pra uns é Oxalá, pra outros é Messias, pra outros é Alá, pra outros é o Batalá, entendeu? E quem somos nós pra chegar a criticar alguma religião ou alguma crença? Só acho, que só Deus pode tirar uma vida. E só acho, que ninguém tem que se atrever a dizer pra mim que tirou uma vida em nome de Deus. nem em nome de Alá. Cada um na tua religião. Por isso que eu escrevi essa música. Alá, Deus lá. Alá, Deus lá. Alá, Deus lá. Alá, Deus lá. Lágrima, vela, oração, pedido de paz, já não vale de nada. E não libere a Pomba da Paz, senão ela vai ser baleada. Vixe, Maria. O mundo tá perdido. Quem foi ferido morreu, já não pode reclamar. E o outro, queima de arquivo. Também não tá vivo, morreu nessa chuva de bala. Tá tudo escrito num livro. Eu amo um Deus vivo que manda uns aos outros amar. A religião é o motivo de tanto conflito. Disseram que é em nome de Alá. Espírita, catolicismo, maçom, islamismo. Quem pode evangelizar? Eu sigo o que tá no livro. Tô com Jesus Cristo. E ando onde Deus me fala. O revoar, merciê. Help me, God. Vou gravar, hein? Ah, moleque, essa é quente, essa é pesada demais. Deu aula. Poesia em forma de canção, rapaziada. Poesia em forma de canção. Deu aula. Deu aula, hein? Essa daí é poesia em forma de canção. Cê é louco, mano. Olha, mano, que é uma melodia do malandro. Olha a melodia do malandro, rapaziada. O bagulho é louco, hein? Se liga aí, Alexandre Almeida. Feliz dessa tentação. A poesia é Ruivo MB 2016. É que tudo maiúsculo, é tudo maiúsculo. É porque hoje, né, Ruivo, os homens de hoje, principalmente e particularmente os violentos, eles só podem pensar em assim, Deus? Quem é Deus? Deus? Quem é Deus, meu irmão? Deus que nós resolve aqui como homens, super-homens. Caralho, viado. Que letrão isso aí, velho. Cê é louco, mano. Fala aí, bó. Deu aula, deu aula, deu aula. Eu agradeço, eu agradeço. Alô, Bafafinha, dá um salve, Bafafinha. Bafafinha? Pô, não sou você como pezão, e quero pedir papai do céu permissão pra poder falar de DJ Bafafa, que também é um dos percussores. Tem que falar deles, eu tenho que falar deles. Um dos caras que nos colocaram aqui. O Bira. Bira de Souza. Tia Meira, Tia Meire. Tia Meire. Entendeu, meu irmão? As pessoas querem história. É, é, é. Vou falar aqui, sabe de quê? De quem? Quero falar aqui de Condizila, quero falar aqui de Mackenzie, quero falar aqui de produtores, DJs, carregadores de caixa. Porque pra muita gente que chega no bale pra curtir o bale, não sabe o peso que tem uma caixa daquela. Tem uns caras que chegam lá oito, sete. É, mano. Hã? É verdade. Carregando caixa, todo mundo. O que vai sair daqui é uma coisa que Deus já escreveu. Então ninguém, não há borracha que apague isso que tá acontecendo aqui agora pela hora, pelo dia. Hã? É o Pelé do funk, parceiro. O bagulho é louco, malandro. Maneiro, bó. Pelé do funk, irmão. De verdade. Pelé do funk, vocês podem acreditar. Tá pro reto, mano. Tô felizão. É, deixa eu ver aqui. É, MB, estúdio. Põe no... Põe no dois. É, Ruivo, MB, 2016. Tudo junto. Tudo mais. Não, bó. Eu não queria que... Ali tá ao vivo, tá? Tá ao vivo. Só vídeo. Só vídeo. Tamo junto. Boa noite, Ju Nogueira. Juliana Nogueira. Cidinho Verdadeiro, meu. Que aula de ser humano. Rui. Experiência de música. Vai tá som. Quer aumentar um pouquinho aí o microfone? Que aula, rapaziada. De verdade. O cara tem uma filosofia de vida muito legal, cara. Eu tava precisando encontrar esse cara hoje. Principalmente eu, que tava passando por alguns problemas. Você que vem, antes de eu entrar ao vivo, trocou umas ideias comigo. Pô, velho. E além do presente, eu tô produzindo um trampo que é mó difícil hoje, com toda a panela aí do funk, produtoras e produtoras aí, sempre boicotando o nosso trabalho. Bagulho é louco. Nós é o funk, parceiro. Pode falar o que quiser, mas é o funk. Eu tenho vários amigos, um produtor a respeito. Mas a gente sabe que a música que a gente tem, a musicalidade, ninguém tira, moleque. Ninguém tira. Eu não troco a minha musicalidade, a minha história na música por 10 minutos de fama de muitos aí. Falou? Isso aí vocês podem ter certeza. Tamo aí no trabalho. A minha fama, o meu sucesso, tá indo naturalmente, sem pressa. Tive várias propostas. Vocês não imaginam as propostas que eu, Didê Ruivo, já tive. Tive várias propostas. De muito dinheiro pra trabalhar e eu recusei. Porque eu preferi ir aqui, montar do jeito que eu quis aqui. Meu estúdio, a minha produtora, a minha vibe. E eu tô aos pouquinhos mostrando o meu trabalho. Certo, rapaziada? E vou continuar produzindo a molecadinha nova. E vou continuar produzindo os caras famosos. Vou tá produzindo e uma agulha, produzir, 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 fazer música. Música de verdade. Vambora! Peraí, deixa eu pegar aqui o play. Ah, moleque doido. Chega nesse refrão, rapaziada. Que música é essa? Vamos compartilhar esse vídeo em prol do funk, rapaziada. É o funk de verdade. Segura aí, Luiz Henrique. Funk SP, vacilão. Isso é funk, rapaz. Vixe. Daqui da terra, não tem discute. Cada um, uma religião. Tô aqui no Mamba Beach. Ô, Cidinho, fala um pouquinho agora. Bora falar tudo de novo no microfone agora. O Cidinho, não tá vestido? O Cidinho é ruivo. O Cidinho é ruivo, o Cidinho é ruivo. O Cidinho é ruivo. Pode falar no microfone, pode falar mais perto. Bem mais perto. Seu Cidinho é ruivo. O Cidinho é ruivo. O Cidinho é ruivo. Música O Cidinho é ruivo. Vem falar de vida Vem falar de saúde Vem falar contigo, homem Que acha que é bravo Independente da religião Se liga em mim Se liga nessa letra Que serve pra todas As comunidades terráqueas Depois vai editar mesmo Lá no ruivo não dá pra editar não Tá ouvindo? Mas aqui Fai do Gény Fai Gény Liga em mim Alá Deus lá 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 O revoar nesse e Help migode O revoar nesse e Help migode O revoar nesse e Help me gode, eu vou ameciar Help me gode, lágrimas, valoração O pedido de paz não vale de nada E por favor não libere a pomba da paz pra não ser baleada O mundo está perdido, quem foi ferido morreu Não pode reclamar, o outro foi queima de arquivo Também não tá vivo, morreu nessa chuva de bala Tá tudo escrito num livro Eu amo Deus vivo, firmando uns aos outros a amar A religião é um motivo de tanto conflito Dizeram que em nome de Allah Espírita, catolicismo, mação, islamismo Quem pode evangelizar? Eu sigo o que tá no livro Tô com Jesus Cristo e ando onde Deus me fala Alá, Deus lá Alá, Deus lá Alá, Deus lá Alá, Deus lá Aladeus, 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 Eu acho que quando tu entrou na segunda volta do refrão, tu entrou mais no tom. Ficou mais legal, combinou mais com como tu desceu. Quer carregar? O que é que vai? Acho que ele não vai. O que é que vai? O mundo está perdido, quem foi ferido morreu, não pode reclamar. O outro foi queima de arquivo, também não tá vivo. Morreu nessa chuva de bala, tá tudo escrito no livro. Eu amo o Deus vivo, que manda uns aos outros amar. A religião é o motivo de tanto conflito. E se ela não tem nome de Alá. Espírita, catolicismo, mação, islamismo, quem pode evangelizar? Consigo o que tá no livro, tô com Jesus Cristo. Eu amo que Deus me fala. Alá, Deus lá. Alá, Deus, lá. Legal! Que legal! Quer deixar o óculos? Deixa as luas aí! Alá, Deus lá! 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 Eu pensei que nessa segunda volta do refrão, tu já ia cantar a estrofe, aí tu não cantou, porque se tu canta, mano. Não, não, por isso que eu parei pra vir aqui ouvir como tá tom, como tá voz, entendeu? Essa mãozinha, velho, não é louca, viu? Não, se quiser deixar outra voz aí pra deixar garantida. Eu vou deixar lá, vou deixar. Não sabe o que tá perdendo, né? Eu vou deixar só essa música pra gente poder fazer ela e a gente trabalhar ela. Vamos trabalhar. Do jeito, tá bom? Muita bonita a música, hein, mano? É uma mensagem. Posso ouvir ela de novo? Ô, lógico, mano. Você tem o Tredão? Obrigado, hein. Diga-me, diga-me! Alá, Deus lá! 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 Ô, revoa, Messie! Help, migode! Ô, revoa, Messie! Help, migode! Ô, revoa! Messie! Help, migode! Help, migode! Ô, revoa, Messie! Help, migode! Lágrima, violoração, O pedido de paz não vale de nada E por favor não libere A bomba da paz pra não ser baleada O mundo está perdido Quem foi ferido? Morreu! Não pode reclamar O outro foi queima de arquivo Também não está vivo Morreu Nessa chuva de bala Está tudo escrito no livro Eu amo Deus vivo Firmando uns aos outros a mais A religião é um motivo De tanto conflito Disseram que é nome de Alá Espírita, catolicismo Mação, islamismo Quem pode evangelizar? Eu sigo o que está no livro Estou com Jesus Cristo E ando onde Deus me fala Alá, Deus, lá 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 O revoa, Messie Help, migode! 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 Alá deus lá, alá deus lá, alá deus lá, alá deus lá. Daqui né, daqui daí não. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Liga em mim. Vai. Alá deus lá, o revoar me assiei. Help me. Da linha lá, da segunda linha. Vai pra outra linha, vai pra outra linha. Aí. Tudo escrito num livro, eu amo Deus. Fala das religiões, é mesmo, é mesmo. É mesmo. Nessa chuva de bala, tá tudo escrito num livro. Eu amo Deus vivo, e mando uns aos outros amar. A religião é o motivo de tanto conflito. Lícia não tem nome de alá. Espírita, catolicismo, maçã, islamismo. Quem pode evangelizar? Eu sigo o que tá no livro. Tô com Jesus Cristo. E ando onde Deus me fala. Alá deus lá. 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 A galera tá pedindo um medley, pra tu cantar um medley aí. Ah, vou falar pra tu. Vou pronunciar o máximo que eu não canto. É, senão não vai... Rapaziada, a gente tá concentrado na gravação aqui, porque ele é um medley. É, rapaziada mesmo. Só agradeço. Põe o peixe pra geral. Né, rapaziada? Fazer isso aí que tem que fazer, vou meter o pé. Senão a gente vai gastar a voz do Caio. A gente precisa da voz boa dessa produção aqui, mano. A música nova do Cidinho. É, o seu ver, como produtor. Mesmo que a gente tivesse que dobrar essa daí. Como é que tá? Tá legal. Tá executado pra caramba. É, que nem eu falei pra você. Eu deixaria mais uma só por garantia. Só por falar, pô, mas o material tá ali. Até com mais volume de estrofe, né? Podemos? Podemos. Vamos que vamos. Já tá aqui. É, só pra aproveitar, né? Garantia. Garantia. E depois a gente... Cadê o óculos escuro? Ó, cadê o Gênes? Filma lá ele, filma lá, amigo. A melodia dessa música é muito maneira. Foda. É porque a gente tá concentrado nessa música, rapazela. Pra ele cantar outra música agora, vai desgrituar tudo. Ele vai voltar. O Cidinho vai voltar. O Cidinho vai voltar. Vou falar pra você, filma, de cima pra baixo. Esse é o Cidinho. Vamos lá pra gravar. Essa é a máquina. Não, Cidinho. Vamos lá. Essa vai ficar bonita, hein? Ó, Bó. Fecha sua porta aí. Já aberto, já aberto, já aberto, já aberto, já aberto. Não, pô, fechado, viado. Ele vai gravar a voz. Ele vai gravar a voz. Churrasquinho tá foda. O Bó do Catarina tá doidinho no churrasco. Irmão, não bebo, mas como tem salmãozinho, né, mano? Olha a receptividade. É, mano. É louco, irmão. Tá maluco, vou pegar aqui pra você. Calma aí. É assim. Pelo chão. Pelo chão. Alá, Deus lá. Alá, Deus lá. É o Pimigode. O revo a merce. É o Pimigode. O revo a merce. É o Pimigode. Lágrima, valoração, apetito de paz. Não vale de nada. O povo não libera. E a pomba da paz pra não ser valeada. O mundo está perdido. Quem foi ferido morreu. Não pode reclamar. O povo foi queima de arquivo. Também nunca vivo morreu. Nessa chuva de bala. Tá tudo escrito no livro. Eu amo Deus vivo. E mando uns aos outros amar. A religião é o motivo. De tanto conflito. Disseram que em nome de Alá. Espírita, catolicismo. Maçom e lãnismo. Quem pode evangelizar? Eu sigo o que está escrito. Tô com Jesus Cristo. E ando onde Deus me fala. Alá, alá, Deus lá, alá, Deus lá, alá, Deus lá, alá, Deus lá, alá, Deus lá. O revo a Messier, é o Pimigode 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 Lágrima, valoração, o pedido de paz não vale de nada Por favor, não libere a pomba da paz pra não ser baleada A voz mudou A voz mudou Onde é isso? O mundo está perdido Quem foi ferido morreu Não pode reclamar O outro foi queima de arquivo Também nunca vivo morreu Nessa chuva de bala Tá tudo escrito no livro Eu amo Deus vivo E mando uns aos outros amar A revo a Messier, é o motivo De tanto conflito Que deram quem não me gelar O revo a Messier, é o Pimigode O revo a Messier, é o Pimigode Alá, Deus lá Alá, Deus lá Alá, Deus lá Alá, Deus lá Original Funk, Conexão Funk É que são três programas da rádio, né? Original Funk, Conexão Funk e Funk Mídia Funk Mídia é do Van Damme, tu lembra do Van Damme? É o DJ Van Damme E o Conexão Funk é o Chester DJ Chester E o Original Funk que é o meu, né? O nome da rádio O nome da rádio é Top FM Top FM 97.1 Agora segura o Medley Do General Programa Original Funk Tem o Programa Conexão Funk E o Programa Funk Mídia Aí você fala... Quem é que faz esses programas? Aqui é o DJ Ruivo Aqui é o DJ Ruivo Aqui é o DJ Luizinho e o DJ Chester E Bozó Bozó Também, Bozó aqui, né? E aqui é o Van Damme James Van Damme James Só eu que faço sozinho É isso? É isso Eu uso o Pro Tools, cara Pro Tools, lógico Agora eu tô usando o Machine, né? Com a Native Instruments Alguém perguntou qual o Programa de Edição Eu tô usando o Pro Tools Que é o melhor, né? Pra mim é o melhor Eu já gravei em vários programas aí Mas o Pro Tools Pra mim, pra gravar voz, mano Fora os compressores que eu uso aqui também, ó Tem vários compressores aqui Tem o Manley também Aí tem o conversor da Apogi Tem a Avid Tem Fox White E a porra toda A gente toca tudo, irmão Fora as tecladeiras Tem o Estúdio 2 O DJ Gênes O bagulho é doido, mano Vamos pro Medley, então O Mestre do City, hein, rapaziada? Pra mim Pra mim O movimento dizendo É a maior satisfação Tá aqui, o rovo Super interagindo Família Familiaridade Feliz de mim Hoje eu não quero silêncio Cheiro fazendo barulho Alô, Top FM Pode foder tal bagulho Aham, um, 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 nove, sete, ponto, um Aham, um, 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 nove, sete, ponto, um Hoje eu não quero silêncio Cheiro fazendo barulho Alô, Top FM Pode foder tal bagulho Mas eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência Que eu sou de casa Quero ouvir vocês Não me bate, doutor Tô de batalha Eu acho que o senhor Tá cometendo uma falha Se dançamos punk É porque somos funkeiros Da favela carioca Flamenguistas mais negros Não me bate, doutor Tô de batalha Eu acho que o senhor Se liga, tô meu mano Eu vou falar pra tu Isso é Top FM 97.1 Isso é Top FM 97.1 Isso é Top FM 97.1 Dinheiro, 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 dinheiro Dinheiro, dinheiro, primeiro Aperto da mão neguinho Trimimim Vou pro baile sim Hoje eu vou madrugar Calabino, calabino Palavar Tipo que esqueci Vou fingir nem lembrar Alô, Top FM O que hoje eu quero encontrar Com aquela branca E minha fuma de mim Apresentou lá na rua de trás Vou ligar pro pilotinho E dizer pra ele Que tá lá na beira do rio Alô, Top FM 97.1 Alô, Top FM 97.1 Alô, Top FM 97.1 Alô, Top FM 97.1 Alô, bota o Catarina Com dinheiro Tudo é mais fácil Tô na moda E aí, Ruizu, beijo no teu coração Vem meu amor pra mim Rainha do baile, rainha do baile Mulher casada, mulher casada, mulher casada Mulher casada mata mais que a voz Mulher dos outros não pode Olhar, mexer, bonitinho, soltado no quinzouco Finge que é cego E o gelador top não pega nem a estope Já dei um papo, me seduce, pode? Não pode não, não pode não Não pode não, não pode não A fantasia do amor é bom Sem perceber a gente se deixa levar Vários carinhos para se fazer Quantos segredos pra cantar Contigo aqui o céu é perto, amor E é tão louco o desejo de te amar Calca o seu corpo, se luteu calor É top FM, maluco Quem é? Fazer amor Se apaixonar Enlouquecer De te amar De te amar Fazer amor Se apaixonar Enlouquecer De te amar Ai, eu vi Quantos anos você tinha nessa época aqui? Quero namorar você A linha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Quero namorar você A linha do baile Te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Valeu, Cidio Valeu, Cidio Valeu, Cidio Valeu, Cidio E você, viu, mano? Não, não, não Tem um prazer Eu saí Obrigado, mano Depois me manda também Lógico que eu vou mandar Pô, lógico Rapaziada, é um presente É um presente, hein? É louco Quero namorar você Essa é linda Fazer amor Caralho, essa é linda Isso é louco Isso é linda Legal, rapaziada Tamo fechando Prazer imenso Tamo junto General, Cidio Bola do Catarina Tamo junto, rapaziada Mó satisfação Naquele pique Olha o Cidinho Moleque doido Eu agradeço pra caramba Eu acho que independente De qualquer coisa Papai do Céu Tá lá de cima Olhando e abençoando Que presente Vamos levar pro resto Cada dia lá Filma ali o nosso Jega Aqui, ó Jênis Parece comigo Cadê? Parece com ti, velho Que isso? Caralho, não parece comigo Pra caralho Cadê? Ele que é isso? Parece comigo Tamo aqui na madrugada Nós tamo na madrugada Rapaziada Tamo junto Obrigado DJ Ruivo agradece MB Music Tamo junto e misturado Valeu? É nóis Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL